Fala pessoal, voltamos com mais um Intoxy News, o quadro de notícias do Intoxy Anime, dessa vez de novo com o Shozoku Reviewers, que não para de dar treta, é numa anime list agora, foi banido de outro canal, dessa vez no Japão, e os japoneses ficaram furiosos e fizeram um negócio bem legal até, compensaram realmente as perdas que a obra está tendo. E bom, nesse vídeo aqui eu vou comentar e explicar as principais tritas pelas quais a obra está passando e como isso pode afetar ela e outros animes futuramente. E como sempre, quem puder apoie o canal, vire membro, você tem vídeos extras toda semana com recomendações, guias, dentre outras coisas, além de todos os vídeos do canal adiantados, lives duas vezes por mês e impressões semanais exclusivas todo final de semana, onde eu comento tudo o que eu estou assistindo da temporada. E mais importante, você está apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado, ajuda pra caramba. E quem não puder, sem problema, só dá um like aí que já dá uma ajuda, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e aperte aquele sininho pra não perder nenhum vídeo. E bom, seguindo aí, Shozoku Reviewers, o que que deu agora com a obra? Pra começar isso aí, no caso, My Anime List, estão vendo algo estranho aí? No caso, Shozoku Reviewers entrou pro top 10 dos animes com melhores notas do My Anime List, que pra quem não conhece, é basicamente o equivalente ao IMDB, só que focado em animes. E bom, as médias aí, essas notas que aparecem, são médias, sobrando todas as notas das pessoas que deram nota pro anime, aparece até o número de pessoas que votou no anime no site, no caso do lado da nota. Até aí, beleza, mas como em Shozoku saiu de 7 pontos alguma coisa, que já é uma nota alta? No caso, pra esse tipo de anime, H Hardcore, a maioria das vezes ganhou notas bem baixas, no caso, abaixo de 7, às vezes abaixo de 6 até, ele conseguia manter 7 pontos alguma coisa, tava com reviews bons, inclusive, em sites internacionais famosos aí, como o Anime News Network, tanto a crítica quanto o público pareciam estar gostando dele, até porque a proposta é totalmente diferente do normal, e é um tipo de proposta que você não tem como reclamar, daquele famoso, há 8 forçado, não tem como ser forçado em um anime que é sobre avaliar por 10, caramba! Então, essa proposta aí já chamou a atenção de muita gente, e o anime é engraçado, de fato, a direção dele é acima da média, a maioria dos animes 8 não recebe, esse tratamento premium aí que está recebendo, mas, de qualquer forma, o anime tava indo bem lá, chamando alguma atenção, e com uma nota razoável, só que aí pulou pra isso, como exatamente ele foi pra 9, acima de 9, na verdade? Vale dizer que a nota tá oscilando, no momento que você olhar lá esse vídeo, pode estar com uma nota mais baixa e tal, porque tá maior bagunça, eu vou explicar o que aconteceu exatamente ali, isso aí começou com uma campanha, foi por isso que ele pulou dessa nota aí, pra essa nota, que não é natural, porque foi uma campanha de um cara lá, no caso, youtubers gringos, que se revoltaram quando o anime foi banido, no caso, no site oficial de streaming dele, nos Estados Unidos, e aí, pessoal, lá começou essa campanha, né, vamos chamar atenção pra esse anime e tal, todo mundo dando 10 pra ele no Mind Me List, e aí ele começou a subir lá, galgar lugares igual louco, só que aí, outras fanbases lá, de animes que eles estavam passando, no caso, clássicos e tal, Fumeto, etc, começaram a ficar revoltados com isso, que estavam passando os animes que eles gostavam, e começaram a dar nota abaixo, dar um lá, a pessoa se cadastrar nele só pra dar um pra ele, pra reduzir a nota, então virou uma bagunça o negócio, mas tudo começou lá, vamos por partes aqui dessa história, tem outras coisas aí, o Japão também entrou no negócio todo, porque tiraram de canal de lá, e aí os japoneses revoltaram e fizeram um negócio muito legal, muito mais útil, de fato, do que só subir a nota dele no Mind Me List, que só serve pra, bom, marketing, porque chama atenção e tal, a gente vai ser mais falado, pô, esse anime que subiu do nada pra esse local aí, quem for procurar no top 10, vai achar esse anime aí, vai acabar vendo, então serve meio que como marketing, mas é basicamente isso, não muda muito a opinião das empresas, ou algo parecido, e alguns alegam que diminui a credibilidade do Mind Me List, mas honestamente, podiam fazer isso hoje em dia, que tem influenciadores que podem chegar e falar pro público, pô, vamos fazer tal coisa, vamos em tal site, votar num seriado famoso aí, e dependendo do tamanho, eles podem influenciar na média, inclusive do IMDB, pode chegar lá, pô, eu por exemplo adorei The Witcher, então vou chegar no, pô gente, vamos lá dar nota 10 pro The Witcher, pra ele subir lá, ficar alto pra caramba no IMDB, entendeu? É uma campanha, você pode fazer, e obviamente vai mudar um pouco a nota, dependendo do tamanho do site, isso vai afetar menos ou mais, do tamanho também do influenciador, mas no caso qualquer site desse modelo aí, pode ser afetado por esse tipo de coisa, o importante é que não afeta o site inteiro, é um caso ou outro ali que acontece, tem boots também, já aconteceu, mas ainda assim, muita gente começou a falar mal e tudo mais, esse site não presta e tal, olha, eu acho muito útil, igual o IMDB, eu acho útil pra caramba, pra mim lá, porque geralmente, filmes ou séries, com notas abaixo de 7, eu já fico mais receoso, não é que eu não vou assistir, mas eu já vou com uma expectativa mais baixa, quando tá de 7 a 8, geralmente eu espero algo mediano, quando tá acima de 8, eu espero algo um pouco melhor que o normal, tá colado em 9 no IMDB, geralmente eu vou ver um negócio um pouco acima da média, pelo menos um pouco, claro que às vezes pode ser muito acima da média também, e não funciona pra tudo, tem exceções, tem no caso obras lá, no próprio IMDB, que tem notas altíssimas, e eu não achei nada demais, só que a maioria que tem notas muito altas, eu acabo gostando mais, ou pelo menos eu vejo, pô, esse negócio foi mais bem escrito que o normal, então em geral, a nota do público votando lá, pra mim é muito útil, e o MyNameList faz isso, e eu gosto, porque embora não funcione pra tudo, não existe 100%, o pessoal fica argumentando, ah, o MyNameList não presta, esse anime aqui que eu odeio, tá com nota alta, ou esse anime aqui que eu adoro, tá com nota baixa, isso acontece pra todo mundo, é normal, de vez em quando vai ter um anime lá, que muita gente tá gostando, e você não gostou, ou você tem uma opinião muito diferente, normal aí, o MyNameList, o IMDB não vai servir pra você, você acha que aquelas obras que a maioria gosta, você detesta elas, a maioria delas, e as obras que a maioria detesta, você adora, ah, beleza, você tem uma opinião totalmente fora, aí realmente, esses sites não servem pra você, mas se a sua opinião bate, geralmente, mais ou menos, com a da maioria, esses sites são muito úteis, no caso, pra achar coisas legais, que podem ser acima da média, mas os animes, que tá no top de animes, do MyNameList, eu acho bem legais, cada um dentro do seu gênero diferente, eu nem sempre vou concordar exatamente, com aquela nota, mas a maioria que tá no top 50, por exemplo, eu acho que merece, tá lá, eu não vejo grandes problemas, mas tem gente maluca, que fica completamente revoltado, quando entra um anime lá, não gosta desse anime, merece uma nota muito baixa, porque deu uma nota alta pra ele, aí aquele pessoal que foi revoltado, porque alguém tem uma opinião diferente da dela, não seja, essa pessoa, aceite a opinião dos outros, e tem a sua própria opinião das coisas também, eu, por exemplo, não gosto desse anime aí, e ele tem nota acima de 8 no MyNameList, eu concordo, não, fico revoltado, não, muita gente gostou e tal, beleza, é interessante saber que muita gente gostou, e aí eu comparar, pô, esse aqui é o que eu fiquei totalmente diferente do gosto da maioria, ok, eu não vou ficar revoltado com isso, e começar a argumentar que o MyNameList é uma porcaria, e tal, não serve pra nada, porque eu já peguei um bando de animes aí, muito mais animes com nota alta, que eu acabei gostando, do que animes com casos com notas altas, que eu acabei não gostando, então pra mim, pelo menos funciona, e bom, você pode estar pensando, pô, Marco, esse vídeo aqui é sobre Shuzoku Reviewers, ou sobre o MyNameList, bom, esse assunto aí bate com a coisa toda, porque no caso de Shuzoku, burro, o MyNameList saiu lá, no caso da nota padrão que ele tava, por um negócio completamente artificial, sim, e pode fazer isso com outras obras, a fanbase lá se reúne, não, no caso tem um anime chegando pra passar lá, Full Metal, já aconteceu uma vez, no caso, o Shingeki no Kyojin tava quase passando, Full Metal Alchemist lá, e aí o pessoal, não, dá nota baixa pra ele, foi a fanbase lá, e deu nota baixa, até ele reduzir um pouco lá, mas não tirou ele do top 10, então você pode manipular um pouquinho lá, fanbases, conseguem fazer isso, mas é de leve geralmente, não é um negócio que afete tanto assim, o próprio Shuzoku vai caindo lá, e vai ficar talvez no top 50, ou coisa parecida, mas não deve ficar no top 10, de todos os tempos lá, então até essa manipulação que fizeram aí, esse negócio artificial não deve durar tanto, então quem tá desesperado com isso e tal, vai acabar com um anime list, não, acontece um caso ou outro desse isolado, às vezes eu não vi nada demais nisso, e bom, esse anime dentro do tema dele, é o que ele se propõe, ele tá saindo muito bem, merece uma nota boa mesmo, embora colocar ele no top 10, de todos os tempos, eu acho um pouco de exagero, e bom, tudo começou com a Funimation, ela tirou o anime, eu já expliquei lá no vídeo anterior, ela cancelou o anime nos Estados Unidos, ela comprou o direito, a passar o anime lá oficialmente, e no caso ela tava também com um contrato, com a Amazon, que ela passava o anime pra Amazon lá, a Amazon comprou dela, só que em vez de vender o anime, pra Amazon, a Amazon cancelou também, porque aparentemente o anime tá com ela, e se ela parou de passar, a Amazon tem que parar de passar também, então a Amazon também cancelou logo depois, que eu fiz aquele vídeo lá, saiu que a Amazon também cancelou o anime, nela, então o negócio só foi crescendo, e é difícil de entender, porque a Funimation tem isso, sim, esses animes 8 Hardcore pra caramba lá, no caso o Tim Maimau, é bem famoso nisso, Valkyria Drive, nossa, tudo bem, que a versão que tem no site deles, é censurada pra caramba, mas ainda assim, eles tem uns negócios bem pesados por lá, outros animes aí, pesados e tal, que fazem zoeira, inclusive, Shimoneta, é um anime muito engraçado de lembrar agora, porque, no caso aconteceu em Shimoneta, um banimento lá, pesado, contra qualquer coisa desse tipo e tal, qualquer coisa sensual e tudo mais, é banida, nesse mundo aí, e tem um grupo revolucionário lá, que quer voltar com essas coisas, mas é um anime de comédia em geral, só que tem umas piadas nele, que são muito pesadas, vai dizer, principalmente com a Ana lá, esse personagem aí, que, uou, de qualquer forma, essa plataforma aí, a Funimation, tem vários animes desse estilo aí, bem pesados lá, e aí chegou esse, usou o reviews, ela comprou os direitos e tal, fez propaganda, o marketzão, e aí, ooo, chegou no episódio 3, aparentemente, ela, não, esse negócio aqui, tá um pouco acima ainda, daqueles outros que a gente tinha, por aqui, e aí decidiu que ia cancelar o anime lá, o Simudub que ela tinha falado, Simudub é basicamente dublar de simultânea, em inglês no caso, só que ela cancelou isso também, que ela tava fazendo lá, então, acabou o anime por lá, e aí começou essa campanha aí, pra subir a nota do anime, e como eu falei, a tendência com o tempo, é as notas irem se balanceando, e o anime caindo lá, gradativamente, mas de qualquer forma, serviu como marketing temporário pra ele, só que logo depois acontece isso, o anime foi banido agora, de uma estação de TV, japonesa, não vou mais passar ele, e uma coisa que muita gente não sabe, no caso, é a empresa, a produtora, que produziu o anime, tudo mais, pagou, pra fazerem ele, que paga, pra transmitirem na TV, obviamente, esse tipo de anime, de madrugada, tava passando na TV aberta, lá, o equivalente, a Globo do Japão, e ela chegou lá, e cancelou o anime também, diz que não ia mais, passar ele, eu espero que ela, reembolse o dinheiro, que no caso, a produtora, pagou pra ela, no caso, pra passar ali, porque senão, é, bom, não seria um negócio, muito honesto, mas, a emissora lá, que decide o que ela quer, ou não passar, só que sim, alguns estão vendo, como uma forma de censura, os próprios japoneses, não gostaram disso, começou inclusive, no caso, uma discussão enorme, lá no Twitter, porque aconteceu um negócio, muito parecido, no caso, com esse anime aí, eu já comentei dele, fiz um desabafo dele, School Days, o último episódio de School Days, esse mesmo canal aí, se recusou a passar, no caso, ele cortou lá, no último episódio, e passou uma outra coisa no lugar, então, levantaram um meme lá, de comparação, porque há muitos anos, isso não acontece, e, bom, depois disso, os japoneses fizeram um negócio, muito legal, que é muito mais útil, eu diria, do que só subia as notas dele, no My Name List, em um site qualquer aí, de avaliação, que é isso, no caso, o Blu-ray DVD, desse anime, já estava marcado, para vender razoavelmente bem, estava no top 100, da pré-venda da Amazon, pré-venda, é basicamente, você ir lá e comprar, antes de sair, a Amazon tem um rank, lá onde ela fica medindo, esse tipo de coisa, de qualquer forma, Shuzoku, estava no finalzinho, do top 100, lá se mantendo por aí, então, ia vender provavelmente, uns 5 mil unidades, algo parecido com isso, e hoje em dia, esse valor é bem alto, já que o Blu-ray DVD, está cada vez mais em baixa, com o advento do streaming, só que depois, desse negócio aí, dessa confusão, da TV no caso, japonesa lá, baniu o anime, desse canal, especificamente, como eu falei, tem outros canais aí, inclusive um canal pago, onde passa sem censura, anime lá, esses mantiveram, e bom, em termos de streaming, a obra está bem, no Japão, esse site oficial, de streaming, soltou um top 10 lá, e a obra entrou, então, está relativamente popular, mas esse negócio, desse canal aí, gratuito, e muito grande, maior que tem, no Japão, da TV aberta, tirar o anime do ar, foi grande, o pessoal fez um alvoroço, no Twitter lá, o que gerou, um marketing maior ainda, para a obra, então, acabou sendo algo positivo, porque o pessoal, para dar apoio à empresa, que fez o anime, foi lá e começou a comprar, o Blu-ray DVD, caro para caramba, da obra, vai sair em 3 boxes lá, cada um com 4 episódios, e cada um deles, custa aproximadamente, 150 dólares, ou seja, a obra completa, vai ser praticamente, 500 dólares, no caso, todos os episódios, desse anime, tudo bem que vem com um bando, de extrazinhos e tal, material de produção, roteiro, etc, no caso, é tipo uma versão de colecionador, mas ainda assim, é um negócio caríssimo lá, e um bando de gente, foi para cima, ela comprar o negócio, depois dessa confusão, que teve aí, então, bem legal, esse tipo de apoio aí, é o melhor possível, injetar dinheiro na empresa, para ela não desanimar, de produzir mais coisas, como essa, porque, o padrão, depois que no caso, cancela nos Estados Unidos, no caso, a Amazon cancela, Funimation, e aí vai lá, e vem uma emissora de TV, e no caso, tira o anime do ar também, é a produtora, e fica, pô, é melhor a gente não fazer, mais nada desse tipo não, não vale a pena, vai que no caso dos Estados Unidos, o próximo que a gente faz, desse estilo aí, ele nem quer comprar inicialmente, é um dinheirão, que a gente perde, então, é um negócio perigoso, tudo bem que depende da China também, na China, por enquanto, não parece, que houve grandes problemas, o que é um bom sinal, porque a China dá dinheiro, pra caramba, mas ainda assim, só os Estados Unidos boicotar, já é um mau sinal, até porque, vem aquele efeito manada, um boicota, aí vem o outro, querendo seguir o exemplo, e o outro, obviamente tem sempre alguém, que vai reclamar em cima do negócio, aquele pessoal, por exemplo, que acha que isso aí é um hentai, não é quem, já viu um hentai, se você comparar os dois, você nota a diferença, e isso aí no caso, é um Edge Hardcore, quem já viu outros, como Valkyria Draft, Maimao, Yosuga no Sora, então, tem uma noção aí, que tem outros, animes pesados, dessa forma, mas que ficam no limitezinho ali, de se tornarem um hentai, mas não são exatamente um, o foco não é esse, quem for em cima deles, no caso esperando esse tipo de coisa, vai ficar completamente decepcionado, é só um anime sensual, que vai um pouco acima, do normal da maioria dos animes, desse tipo, é como eu classificaria, pelo menos, em Shizoku Reviewers, e bom, esse negócio aí, de boicotarem ele, foi péssimo, a produtora por exemplo, esse anime aí, já tinha recebido o sinal verde, estavam produzindo o anime, e do nada, poderiam tentar cancelar no meio, porque viram, que no caso animes muito pesados, e esse com certeza, é muito pesado, quem quiser mais informações a respeito, eu já fiz um vídeo separado, comentando sobre, eu vou linkar ele nos cartões, mas de qualquer forma, poderiam decidir, não, melhor a gente parar a produção desse anime, porque os Estados Unidos, não vai querer comprar, vai dar mó confusão, e tal, mas com esse negócio, de apoiarem tanto o projeto aí, no caso de Shizoku, eles podem, não, talvez dê certo, e tal, os fãs tentem apoiar de novo, a iniciativa, ainda mais se der uma treta dessas, então, no fim das contas, acabou com essa confusão toda, de banir em vários locais, e tal, tirar em um anime do ar, acabou sendo um negócio positivo, para ele, porque os fãs animaram mais, ainda comprar, o Blu-ray DVD, para apoiar a empresa, e isso está gerando um dinheirão, para ela, então, a obra tem chance, agora não vou garantir, mas tem chances, de se tornar um mega hit, em termos de Blu-ray DVD, então, para quem está se perguntando, se esse boom, nas vendas do Blu-ray DVD, vai gerar naturalmente, uma segunda temporada, tem chances disso, depende de quanto vai vender, no fim das contas lá, se esse boom vai durar, até o final do anime, ou não, um negócio bem curtinho, e tal, de uma semana, e vai sumir, e também depende, de quanto eles vão usar, no fim das contas, no material original, se vai sobrar conteúdo, para uma parte 2, ou se eles vão ter que inventar, então, o que vão fazer, o mais importante, é que não desincentivem, no caso da produção, de um ou outro anime, nesse estilo aí, um pouco mais pesado, que o normal, mas que não seja exatamente, o hentai, porque quem quer o hentai, vai atrás do mesmo, e não de um anime desse, a proposta, como eu falei, é um negócio distinto, e é legal ter uma variedade, grande de animes, nos últimos anos, começaram a fazer, animes homossexuais, por exemplo, alguns mais sensuais, outros menos sensuais, animes focados em lésbicas, alguns mais pesados, alguns mais levinhos, então, é legal essa variedade, continua tendo muito romance hétero, também, não parou os romances héteros, a maior vantagem, de ter tantas estreias aí, no caso de 30, 50 animes, estreando por temporada, exatamente, essa variedade grande, tomara que isso não acabe, e tal, por causa do boicote, de algumas empresas, e legal aí do Japão, no caso incentivo que deram, a produtora aí, de comprar o Blu-ray e DVD, e bom, depois dessa confusão toda, fica a dúvida, para que lado as produtoras, quem banca os animes no Japão, vai tender a ficar com medo, dos Estados Unidos, e tal, boicotar mais animes, não querer comprar licença, por serem muito pesados, ou não, vai ficar mais a favor lá, deu mais dinheiro, o pessoal lá, apoiando e comprando Blu-ray e DVD, no Japão, ou não, vão achar que foi um caso, muito isolado, esse de Suzoku Reviewers, e a maior dos animes, e tal, não vai ter esse mesmo apoio, então é melhor de não fazerem, o resultado a gente vai ter que esperar, os próximos anos, para descobrir, se começarem a aumentar, esse número de animes aí, porque sim, não tem só Kaifuku, por exemplo, e Suzoku, tem várias light novels aí, e mangás, bem pesados, só que a maioria deles, acaba não ganhando anime, então se começarem a ganhar, a produtora ligou mais, para as vendas no Japão, do que a licença de streaming, nos Estados Unidos, mas se nos próximos anos, não surgir mais nada parecido, com esses animes aí, significa que a empresa, ficou com medo lá do boicote, nos Estados Unidos, a esperar para ver, para que lado ela vai tender, mas de qualquer forma, espero ter ajudado, quem estava na dúvida, sobre esse assunto aí, com esse vídeo, e é isso, fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem o like, compartilhem, inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês, no próximo vídeo. 2u, 3u, 3u, 8u, 8u,